O pré-modernismo, como o próprio nome indica, abriu caminho para o modernismo no Brasil. Um dos representantes do pré-modernismo, que se tornou um caso original, foi Augusto dos Anjos. Ele ganhou notoriedade com a publicação de um único livro, o título Eu. Seus poemas, cheios de melancolia, apoiam-se numa linguagem científica e abordam quase sempre temas mórbidos. Tudo bem, pessoal? Literatura brasileira. Na aula passada falamos sobre simbolismo. Estamos caminhando para a realidade modernista, para o século XX. Na aula de hoje vamos falar sobre o pré-modernismo. O simbolismo, de uma certa maneira, já é o anúncio de alguns procedimentos, o anúncio de algumas conquistas que o modernismo realizou. Sobretudo esse hermetismo em arte, que vai ser um dos pontos interessantes da arte moderna, nós já notamos no modernismo. E alguns procedimentos formais que os simbolistas têm, nós notamos também, que os modernistas terão, notamos no simbolismo. Hoje nos ocupará a arte pré-moderna, o pré-modernismo no Brasil, o pré-modernismo brasileiro, que nós não podemos chamar, digamos, de uma estética, de uma escola literária organicamente posta, organicamente colocada, organizada. É uma fase de transição. É um período que vai mais ou menos de 1902 a 1922 no Brasil. Em que nós notamos tendências híbridas, ou seja, um sincretismo de tendências, um hibridismo de tendências inovadoras e conservadoras. Olha lá, nós temos aqui 1902 a 1922, esse período de transição, certo? De mentalidade do século XIX para o século XX. 1902 foi a data, foi o ano do início da publicação de dois romances, dois romances marcos para a nossa literatura. Sobretudo, na visão da problemática de alguma realidade, de várias realidades brasileiras. Os sertões do grande Euclides da Cunha, Euclides da Cunha, e Canaã do Graça Aranha. Canaã do Graça Aranha. Então, duas obras que tematizam, tematizam problemas diferentes no Brasil do começo do século, no Brasil do começo do século, certo? Temos então aqui o mundo pré-modernista de transição. Duas obras marcaram então esse início, Os Sertões e Canaã, ambas publicadas no mesmo ano, 1902. Olha lá, é então uma fase de transição. Nós não podemos dizer que seja uma estética literária, organicamente colocada. Notamos aqui um sincretismo de tendências. O que é isso, sincretismo? Mistura de tendências. Sincretismo é mistura. Dizemos que no Brasil é um sincretismo religioso, não é isso? Sincretismo religioso. É mistura religiosa. Aquela que de manhã vai à missa, vai e reza, ajoelha, faz promessa, confessa de manhã. E à noite, vai lá no balacobaco. É ali. Ou seja, é a mistura de tendências. Você tem a convivência de tendências inovadoras por um lado e conservadoras para o outro. Ou seja, tendências que apontam para o século XX e tendências que remetem ao século XIX. Temos aí então esse sincretismo de tendências. Tendências conservadoras, ou seja, conservadoras que apontam para o século XIX, ou seja, reacionárias de uma certa maneira, estão ligadas à forma, não é? A forma das obras pré-modernistas, ela é extremamente conservadora. É uma forma naturalista ainda. Aquelas descrições, aquelas frases longas, aquela forma pesada. Aquela forma pesada. Você tem os sertões, canaã, são calhamaços. Aquilo é uma arma paulada dos sertões na cabeça e vai embora. Então, uma linguagem caudalosa, extremamente prolixa, bem ao gosto da literatura brasileira do fim do século XIX. E inovadoras, inovadoras quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, a temática. Algumas obras pré-modernistas vão assumir uma postura de crítica em relação à realidade brasileira. Crítica em relação à realidade brasileira. Postura essa que vai ser retomada e intensificada pelos modernistas. Então, do ponto de vista formal, são conservadoras. O pré-modernismo seria conservador. E do ponto de vista temático, do conteúdo, seria inovador. Seria inovador, certo? Quais os autores? Quais os autores do pré-modernismo? Quais são os nomes importantes do pré-modernismo? Vocês têm o primeiro, Euclides da Cunha, esse que iniciou junto com o canaã. Ele vai tematizar o quê? Vai tematizar a miséria do Nordeste, certo? A miséria do Nordeste. Ou seja, pessoas que vivem em condições miseráveis, sub-animalescas, em função dessa indústria que é a seca. Ele vai, então, retratar um fenômeno que aconteceu, efetivamente, que ele assistiu o famoso fenômeno de canudos. Os canudenses insurrectos que vão atrás de um anacoreta, vão atrás de um fanático religioso. O Antônio Conselheiro, em função da miséria social em que vivem, em função da situação de fome, famélica em que vivem. E ali vão fundar o arraio de canudos, simplesmente não obedecendo a estrutura social e a estrutura jurídica do Brasil do começo do século. Do fim do século passado, pondo em risco a própria incipiente república. A república recém-proclamada via ali, naqueles canudenses, até traços de volta à monarquia. Temos, então, um drama que o nosso Euclides da Cunha vai retratar com uma precisão de um engenheiro, de homem adestrado nas ciências exatas. É o famoso barroco científico, o estilo do nosso Euclides da Cunha, o uso intensivo de paradoxos, antíteses e o uso de termos das ciências exatas na sua formação profissional. Ciências exatas. Temos, então, o barroco científico. Os sertões, um esquema bem determinista, determinista, três partes, a terra, o homem e a luta. A terra, o homem e a luta. A terra é a primeira parte, o homem, segunda parte, a luta, terceira parte, no esquema determinista. A terra é difícil, é a gréste, é inimiga, a necúmena. O homem é forte. A famosa frase de Euclides, o sertanejo é antes de tudo um forte. O sertanejo é antes de tudo um forte. Portanto, se a terra é ruim e ele é forte, ele vai lutar para mudar a terra. Vai lutar para mudá-la é a terceira parte, a parte mais importante, em que ele narra o genocídio de Canudos, a luta. A luta, certo? Várias expedições foram mandadas para lá. Várias expedições mandadas para lá. E simplesmente não davam. Os canudenses davam palma, desciam lenha. Conheciam a região, conheciam os perigos, faziam emboscadas, tocaias e sempre perderam. Até que foi uma, que foi todo mundo, foi todo mundo. O exército brasileiro inteiro, foi todo mundo. Só faltou o Prudente de Moraes, o presidente. A mãe dele foi, dona Prudente de Moraes, estava lá. Foi lá, todo mundo. Levou o papagaio até. Aí mataram, o massacre, o massacre dos insurrectos de Canudos. Outro, outro escritor, quem é? É o Canaã, não é? Outro autor é o Graça Aranha. Canaã é a obra dele, é claro, não é, Fabiano? Canaã, não é? Temos aqui Graça Aranha, a Terra Prometida, não é? Um problema muito interessante, que é a integração dos imigrantes no Brasil. Nessa época, fim do século passado e começo do século, nós temos o quê? Vastas levas de imigrantes que chegam ao Brasil. Italianos, alemães, japoneses e etc. Aquela história, o Brasil recebeu de braços abertos os imigrantes, que maravilha. Essa é conversa mole pra boi dormir, não é? Os caras sofreram feito doidos, né? Comeram o pão que o diabo amassou. É só ver aquele filme O Gaijin, da Tizuki Yamazaki, pra ver, pra atestarmos a tragédia desses caras. E então, o Graça Aranha vai retratar o problema da integração dos imigrantes alemães, do Espírito Santo, que ele conheceu muito bem. Os alemães têm um problema sério de integração, maior ainda, em função da teoria da pureza racial, da superioridade racial dos arianos e assim por diante. A integração mais difícil. Então, alemães no Espírito Santo. O Lentz, né? São dois imigrantes, né? Uma colônia de alemães. O Lentz, ele pugna pela lei da força, dizendo que realmente existem raças superiores e que o caminho natural é o domínio da raça superior em relação à raça inferior. Primeiro essa raça inferior submete-se e depois ela desaparece. O Milkao não. O Milkao diz que o homem está perdido e que o amor é a única solução, né? O amor é a única solução. A lei da força e a lei do amor, a grande luta, a grande briga desses personagens em Canaã, do nosso amigo Graça Aranha, retratando o problema da integração dos imigrantes no Brasil. Outro é José Bento Monteiro Lobato. Olha que legal, Monteiro Lobato, né? Ele vai retratar a decadência econômica da sua região, né? Ele nasceu no Vale do Paraíba. Ele vai retratar a decadência econômica das cidades do Vale do Paraíba. No século XIX, café, café maravilhoso, não é? E aquelas cidades, Taubaté, São José dos Campos, Pindamonhangaba, visejando maravilhosamente, mas as terras ficam desgastadas, não é? E aquelas cidades viram cidades mortas, cidades fantasma. São os contos de cidades mortas, urupês, não é? Urupês, as obras mais famosas do Monteiro Lobato. Ele celebrizou o famoso Jeca Tatu, não é? O Jeca Tatu, aquele homem do campo, podre, não é? O cara comido de lazer e vermes, com tudo que você pode imaginar, né? Abandonado à sua própria sorte e pelo poder central, não é? Aquilo que você pergunta, ô Jeca, vai trabalhar hoje? Vou não, sou. Eu não, é muito sol hoje. Vou queimar aqui a cabeça, vou não. Vou ficar aqui, minha painha, minha branquinha, coçando, meu bicho de pé. Esse é o Jeca Tatu. Outro escritor, quem é? É o nosso amigo Lima Barreto. Olha lá, olha lá que bonitinho. Lima Barreto vai falar sobre as crises sociais da Primeira República. O Brasil que já se tornava urbano, né? Rio de Janeiro e São Paulo de uma certa maneira. É a anonimização do homem, o homem que se pensa, digamos, solução para todos os problemas, né? No fim é mais um, é um anônimo, é a história do Major Quaresma. O Major Quaresma, aquele que se acha o grande nacionalista, o grande brasileiro, e no fim é apenas ridículo, é apenas a imagem de um homem ridículo, um homem visionário, né? Triste fim de Policarpo, Quaresma, que retrata muito bem esse homem anonimizado, esse homem mediocrizado no Brasil urbano, no Brasil urbano, no comecinho do século XX. Vamos então agora para a poesia de Augusto dos Anjos, esse poeta maldito, inclassificável, né? A Bíblia dos azarados. Ah, o urubu pousou na minha sorte. É o grande Augusto dos Anjos, é um poeta inclassificável, né? Satanismo, também uma potência verbal semelhante à do Cruz e Souza. Podemos dizer que ele faz uma poesia naturalista, no sentido da sua temática, da temática chocante, da temática escabrosa. Ele vai retratar a morte, mas não é a morte transcendental, a morte maravilhosa. Ele vai falar sobre a morte física, né? A morte física, o dilaceramento, o verme, o cadáver que corrói, as estractites, o coveiro, né? Ele diz, ah, como ama o adulto e o adultério e o bêbado a garrafa tóxica de rum, eu amo o coveiro. Este homem bom que leva a gente para o cemitério, que lindo, hein? Ah, o nosso Augusto dos Anjos, a morte, né? A morte, digamos, física, a morte física como processo. É um poeta naturalista, no sentido do uso de termos naturalistas, do uso de termos, mais do que termos, uma temática chocante, uma temática naturalista. Termos científicos, das ciências, sobretudo das ciências biológicas, mas também das ciências exatas, não é? Esse naturalista inclassificável que foi Augusto dos Anjos, que foi Augusto dos Anjos. Vamos agora, então, examinar alguns textos do nosso Augusto dos Anjos, né? Aliás, eu tenho uma ironia, o poeta satânico da morte, Augusto dos Anjos, né? Augusto dos Anjos. Vamos ver a ideia, a ideia em que ele descreve a formação da ideia, como é que ela sai do cérebro, do cérebro absconso. Daí ela vem, chega aqui às cordas vocais para ser verbalizada, ela vai sair das cordas vocais e quando ela vai ser externada, ela vai sair para o mundo, ela esbala numa língua paralítica, mulandenta. Vamos, então, à ideia. Vamos lá? De onde ela vem? De que matéria bruta vem essa luz que, sobre as nebulosas, cai de incógnitas criptas misteriosas, como as estalactites de uma gruta? Vem da psicogenética e alta luta do feixe de moléculas nervosas, que, em desintegrações maravilhosas, delibera e depois quer e executa. Vem do encéfalo absconso que a constringe, chega em seguida às cordas do laringe tísica, tênue e mínima raquítica. Quebra a força centrípeta que amarra, mas, de repente, quase morta, esbarra no molambo da língua paralítica. Que coisa, hein? Que coisa. Outro soneto famoso são os versos íntimos, os versos íntimos, bem característicos da sua obra. Acompanhe conosco, então, a leitura de versos íntimos do nosso amigo, Cruz e Souza, Cruz e Souza, não, Augusto dos Anjos. Vamos lá? Olha lá. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão a esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão, viu, que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Eu, hein? Modernismo, a próxima aula. Tchauzinho.